O livro Diversidade na Animação Brasileira reúne textos de especialistas que analisam os principais aspectos da produção nacional de filmes animados, além de entrevistas com realizadores que contribuem para o bom momento que o gênero atravessa no Brasil. A publicação foi organizada por Sávio Leite, que há 16 anos está à frente da realização da Mostra Udgrude Mundial de Animação em Belo Horizonte. A proposta desse livro nasce junto com o festival que a gente faz aqui em BH, que é o Múmia, que a gente traz animações do mundo inteiro para ser exibidas aqui. E com o tempo a gente sentiu necessidade também de estar produzindo alguns livros sobre animação, porque a gente percebeu que esse assunto era pouco discutido, pouco debatido. e, ao contrário do que é a animação, do que representa, da grande variedade de diversidade que existe na animação brasileira. Então, esse título nasceu dessa vontade de falar sobre alguns aspectos da animação brasileira e alguns autores que a gente acha importante citar. Meu pai estava do mesmo jeito, não mudou nada. Mas eu tinha uma tia nova, que também era menor que um cavalo, mas era maior que a outra. A casa dele ainda era igual à antiga. E ele tinha vendido todos os bichos porque ele disse que o que ele sempre quis mesmo era uma morte. Quando a gente ouve falar sobre diversidade, a gente pensa quase exclusivamente na diversidade sexual. Mas existe a diversidade, sem querer cair na anedota, é muito diversa. A gente pode falar de diversidade de vários aspectos. Então, nesse livro, a gente pega o personagem feminino na animação brasileira, o hibridismo entre animação e documentário, o cinema produzido fora do eixo Rio-São Paulo, como tem texto de Pernambuco e outros aspectos da animação brasileira. Então, essa coisa da diversidade é muito rica em temas, em temáticas que a gente pode enfocar. Esse livro, como os outros anteriores que a gente lançou, ele segue o mesmo padrão, que a gente faz uma coletânea de artigos, de textos, de pessoas, de pesquisadores que estão pensando no cinema de animação, mas também entrevista com essas personalidades, essas pessoas que estão trabalhando, que estão ajudando a construir essa história no Brasil. Então, os três livros têm essa pegada de fazer entrevista, porque eu acredito que essa forma de entrevista é uma forma muito mais ágil, muito mais interessante de você pegar o raciocínio da pessoa que está ali atrás dando entrevista e pegar aquele raciocínio e usar na sua própria vida. Então, eu acho que a entrevista é um meio muito rápido de você conhecer determinada pessoa, conhecer determinado trabalho. Produzir livro, escrever livros, lançar livros é muito importante para a gente registrar essa história que existe só oralmente ou existe só imagens. A literatura tem esse poder de eternizar esse tipo de trabalho, eternizar esse tipo de pensamento e ajudar as pessoas, aos pesquisadores, alunos, pessoas interessadas no tema a pensar suas próprias produções e como pode contribuir para o enriquecimento da cultura brasileira. Então, todo livro eu acho importante, a leitura é muito importante, a gente descobre outros mundos. E esse livro talvez não é só para quem trabalha com animação, voltado só para esse público, mas quem quer descobrir também o que existe nesse universo, o que existe sendo feito no Brasil nesse universo. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto